Bom dia a todos. Professor Ivan Camargo, magnífico reitor da UNB, senhor embaixador Sérgio Moreira Lima, presidente da FUNAG, professor Paulo Esteves, professor José Flávio Sombra Saraiva, professor Marco Aurélio Garcia, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador Ronaldo Sardenberg, senhoras e senhores professores e pesquisadores, caros alunos, senhoras e senhores, meus colegas. É com enorme satisfação que venho à Universidade de Brasília para participar da abertura da terceira conferência sobre relações internacionais, organizada em parceria entre a Fundação Alexandre de Gusmão e a Universidade de Brasília. A realização da terceira core aqui nesta universidade é uma justa homenagem aos 40 anos da criação do primeiro curso de relações internacionais do Brasil. O desenvolvimento impressionante e o aumento da qualidade da área de relações internacionais no país muito se devem a este pioneirismo da UNB, que desde os anos 70 forma gerações de especialistas. O Itamaraty sempre teve uma relação muito próxima com a UNB e se beneficia dos talentos aqui formados, muitos dos quais passaram a integrar nossos quadros. Por isso, proferir esta palestra expressa, ao mesmo tempo, uma satisfação e nosso agradecimento. O tema desta terceira core, o Brasil e as tendências do cenário internacional, não poderia ser mais apropriado. A definição do lugar do Brasil no mundo de hoje se dá em um ambiente internacional em profunda transformação. Não é só o Brasil que tem se transformado profundamente. Também o mundo não é mais o mesmo. E o alcance dessas mudanças internacionais parece de muito mais difícil apreensão do que as transformações ocorridas em cada país, em particular, como no caso do Brasil, onde há um claro sentido de fortalecimento da cidadania e de inclusão social. Não é à toa que passado um quarto de século, desde a queda do Muro de Berlim, continuemos a recorrer a expressões vagas, como o sistema internacional pós-Guerra Fria, para caracterizar o mundo em que vivemos. A indefinição, porém, não nos exime da obrigação de agir. Muito pelo contrário. A diplomacia exige uma capacidade permanente de reflexão e ação, especialmente nos momentos em que a ordem internacional se redefine, como agora. Este é um importante desafio para a atual política externa brasileira. Mais do que se preparar para uma nova realidade do século XXI, a política externa precisa engajar-se de modo ativo e construtivo para ajudar a moldar essa realidade de acordo com os interesses do país. Daí a importância renovada de pensar e agir estrategicamente, e não como mera reação a eventos internacionais. Daí a importância também de discutir com a academia, em eventos como este, e com todos os setores da sociedade, sobre o mundo que teremos pela frente, e como podemos ajudar a construí-lo com base em nossos valores e interesses. Há pouco mais de um ano, assumi a chefia do Itamaraty, e tem uma mosquinha que não me deixa falar, com uma clara diretriz da presidenta Dilma Rousseff, que era imprimir sentido estratégico e também instrumental à política externa, para concebê-la e executá-la como um componente essencial do nosso projeto nacional de desenvolvimento. A política externa deve estar a serviço do conjunto do governo e da sociedade brasileira, em seus esforços de realizar as potencialidades do Brasil. É preciso reforçar o papel da diplomacia como instrumento do projeto de desenvolvimento nacional em suas múltiplas vertentes. Sem prejuízo da contribuição que damos e continuaremos a dar à comunidade internacional, a ação do Itamaraty teve e tem compromisso fundamental com o atendimento das múltiplas necessidades do país. Assim sendo, seu sentido e utilidade fundamentais consistem em contribuir para que o conjunto do governo e a sociedade identifiquem no mundo em transformação e, portanto, um mundo pleno de oportunidades, novas possibilidades externas que possam trazer benefícios ao país. Nesse sentido, a promoção e a defesa dos nossos interesses nacionais de desenvolvimento requer uma estratégia de política externa que defina nossos objetivos a partir de uma visão do sistema internacional, por um lado, e da nossa realidade nacional, por outro, que se prepara, a realidade é essa, que se prepara materialmente para a busca desses objetivos e que seja capaz de construir consensos domésticos para que possamos melhor implementar e defender esta estratégia. nos últimos 25 anos, o mundo vem transitando da clara supremacia de uma superpotência a uma paulatina redistribuição de poder que nos permite, hoje, cada vez mais, caracterizar o sistema internacional como multipolar. No imediato pós-Guerra Fria, certo clima de triunfo propiciava o surgimento de teses como aquela do fim da história. Anunciava-se a vitória final do liberalismo político e econômico como valores definidores da ordem internacional. A ONU, fortalecida com o fim do conflito leste-oeste, deveria resguardar consensos legítimos e universais da sociedade internacional. O processo de globalização econômica levaria ao desenvolvimento inevitável pela integração de todos os países a economia internacional. A unipolaridade e a promoção de projetos políticos e econômicos, algo uniformes, marcaram esse momento e esse modo de pensar. No Brasil, nos primeiros anos do imediato pós-Guerra Fria, buscavam-se superar fragilidades econômicas e políticas tanto internas quanto externas. O país se recuperava de anos de instabilidade econômica e dava os primeiros passos para consolidar a redemocratização. Num quadro de considerável vulnerabilidade, a política externa brasileira buscava um caminho possível que, à época, ganhou vários nomes como diversificação da dependência ou autonomia pela participação. A uma autoimagem de fragilidade doméstica correspondia uma autoimagem de vulnerabilidade externa. O triunfalismo do imediato pós-Guerra Fria não durou, porém, mais do que uma década. A expectativa de formação dos consensos e de universalização de valores logo frustrou-se com o acirramento dos conflitos e o recurso a intervenções militares. A unipopularidade traduziu-se por vezes em unilateralismos. A força militar se reapresentava como meio e método de transformação e reforma em regiões do globo, como no Oriente Médio. É incalculável o preço que cada geração parece fadada a pagar pelo aprendizado sempre tardio sobre os limites da força nas relações internacionais. Nos vácuos de poder que a força é incapaz de preencher surgiram novas ameaças à paz e à segurança internacional. Assim, a década de 2000 nas relações internacionais caracterizou-se por uma dinâmica perversa em que os excessos de confiança em soluções unilaterais e consensos ideológicos herdados da década anterior redundaram em crises de alcance global. O uso da força militar no Iraque em 2003 como um exemplo deixou consequências ainda hoje sentidas para a estabilidade regional e global. Já os excessos financeiros e econômicos da globalização encontraram seu limite na crise de 2008. A governança da paz e da economia tal como comandadas pelas potências centrais passou a enfrentar uma crise de credibilidade e de eficácia. Ao mesmo tempo a década de 2000 testemunhou a ascensão de novos polos de poder. Países como a China a Índia o Brasil entre outros ampliaram sua voz e seu peso internacional. Ganhou impulso um processo de redistribuição do poder mundial. A participação dos países dos G7 no produto mundial caiu de 46% em 1992 a 33% em 2011. Em contrapartida a participação dos BRICS subiu nesse mesmo intervalo de 17% para 28%. Tendência semelhante ocorreu nas exportações mundiais de bens em que a participação dos BRICS e do mundo em desenvolvimento em geral saltou de 34% para 47%. Cresceu também o potencial diplomático dos países emergentes justamente pela maior capacidade de articulação de seus interesses e visões por meio da criação de grupos e coalizões. Essa redistribuição de poder mundial tem sido necessariamente paulatina e nem todos os polos emergem ou se consolidam com o mesmo vigor. Mas o conjunto dessas mudanças aponta para um cenário mais propenso a soluções coletivas do que ao exercício de hegemonias. Essas mudanças têm um impacto direto sobre a governança do sistema internacional. O arcabouço político, institucional e jurídico internacional montado a partir de 1945 reflete especialmente em alguns de seus arranjos principais como o Conselho de Segurança da ONU níveis de concentração de poder em descompasso com a realidade atual. Isso cria barreiras à plena participação de novos atores e isto gera questões sobre quanto à eficácia e a legitimidade desses órgãos. A atual crise de representatividade das estruturas de governança leva a uma crise também portanto de eficácia das instituições globais e justamente delas é delas que mais necessitamos para gerir a maior integração de sociedades e economias nacionais. Assim, por princípio e por legítimo interesse nacional e sistêmico desejamos favorecer a descontração do poder e uma reforma da governança de modo a torná-la mais inclusiva e participativa mas também mais funcional e legítima. Isso exige o reforço do multilateralismo. A descontração do poder em curso só poderá produzir graus mais mais elevados de legitimidade e funcionalidade por meio do diálogo multilateral para o qual não há alternativa. Ao mesmo tempo é indispensável assegurar que as organizações internacionais em especial a ONU e seu sistema sirvam eficazmente as necessidades de todos os estados e de suas sociedades. Devem ser capazes de mostrar cotidianamente e na prática sua relevância para o conjunto da comunidade internacional. A ordem internacional em formação tem também um forte elemento valorativo. A opinião pública internacional e nacional exigem crescentemente que os estados e as organizações internacionais pautem sua ação pela proteção e promoção dos direitos humanos inclusive dos direitos políticos sociais e culturais. pelo combate a toda forma de discriminação pelo imperativo da solidariedade humanitária. Para além da discussão que existe se todos os valores são universais ou não o fato é que no plano internacional há hoje e deverá haver no futuro cada vez menos espaço para o exercício puro do poder ou para a observância pura e simples de conveniências ou necessidades políticas ao arrepio de valores considerados fundamentais. é indispensável no entanto assegurar que os valores e as ações internacionais neles fundadas sejam genuínos livres de politização indevida ou de uma seletividade interessada em objetivos alheios à sua defesa. os valores não são propriedade de nenhuma potência nem seu respeito o apanajo de um grupo determinado de nações ricas ou pobres grandes ou pequenas. Toda ordem internacional depende como se sabe de certo equilíbrio de poder mas sobretudo de valores compartilhados que criam um senso de finalidade e propósito como sociedade que é e se deseja crescentemente democrática e plural o Brasil estimula e apoia uma ordem internacional que reflita os fatores que fundam e os valores que fundam nossa sociedade isso significa uma ordem mais aberta e participativa que reforce a capacidade do país e da comunidade internacional de promover a paz e o desenvolvimento significa também uma ordem justa e comprometida com a prosperidade compartilhada com o desenvolvimento associado à inclusão social e com o estrito respeito aos direitos e valores e valores humanos é de se prever também que num cenário de crescente multipolaridade o regionalismo será mais e não menos importante nas relações internacionais Brasil é favorável a uma ordem em que as regiões sejam cada vez mais estáveis harmônicas e integradas é um desenvolvimento que guarda sintonia com os esforços que estamos empreendendo junto com os nossos vizinhos para a integração da América do Sul no mundo interdependente marcado por fluxos crescentes de pessoas bens serviços conhecimentos e informações a ação externa é parte fundamental da agenda de desenvolvimento nacional mas mais ainda para um país com as dimensões as características e os interesses do Brasil como diz a presidenta Dilma Rousseff e eu cito as dimensões interna e externa da política de um país são inseparáveis a complexidade dos desafios inerentes ao processo de desenvolvimento de um país como o nosso requer uma estratégia de inserção externa diversificada e em sintonia com os anseios nacionais essa estratégia deve ser capaz de garantir uma presença no mundo ao mesmo tempo competitiva e sensível aos desafios da redução das desigualdades sociais isso é talvez mais evidente quando pensamos na agenda de nossa política externa econômica que inclui a participação ativa nas discussões sobre governança econômica e financeira mundial em particular no âmbito do G20 a conclusão de negociações comerciais externas que garantam acesso a mercados ampliados na região e no mundo o apoio constante ao empresário brasileiro que exporta e cada vez mais se internacionaliza a atração e a promoção de investimentos que auxiliem nossos esforços de desenvolvimento a consolidação de parceria em setores estratégicos a cooperação em ciência tecnologia e inovação fundamentais para alçar a indústria brasileira a um novo patamar de competitividade ou ainda a formação de recursos humanos de qualidade e a participação ativa nas cadeias internacionais de conhecimento mas a preocupação com o desenvolvimento perpassa ainda outras agendas de nossa política externa a consolidação de um entorno regional estável democrático e próspero a ampliação e a diversificação de nossas parcerias sem descuidar dos nossos parceiros tradicionais a atualização das instâncias de governança internacional em particular nas nações unidas a geração de novos espaços de consertação como o BRICS o IBAS as negociações de parâmetros e metas para um desenvolvimento sustentável tanto do ponto de vista econômico quanto social e ambiental ou ainda nossa constante atuação em prol da superação dos conflitos e da promoção de um ambiente de paz e cooperação internacional todas essas iniciativas e vertentes são partes da construção de um pano de fundo necessário para a plena consecução do desenvolvimento nacional nossa política externa tem aproveitado condições propícias à projeção dos interesses do Brasil no plano interno avanços econômicos e sociais tem proporcionado bases sólidas para a nossa inserção internacional no plano externo o sistema internacional como eu disse em transformação tem criado mais oportunidades e mais espaços de atuação para as potências emergentes temos adotado portanto um padrão amplo e diversificado de atuação em termos tanto geográficos quanto temáticos ao mesmo tempo em que atuamos para fortalecer relações novas e tradicionais com parceiros em todos os continentes naturalmente com um foco imediato na nossa região mantemos participação ativa nos debates e negociações sobre amplo espectro de temas da agenda internacional internacional conciliamos a universalidade das relações diplomáticas com um compromisso cada vez mais renovado com o multilateralismo e com o engajamento em instâncias de formato até mais reduzido como BRICS e IBAS e com os esforços dos últimos anos aprofundamos as relações com países de todos os continentes de modo a que hoje o Brasil é um de apenas 11 países do mundo que mantém relações diplomáticas com todos os membros da ONU essa é uma resposta estratégica da política externa brasileira ao atual contexto de transformações internacionais a diversificação cada vez maior de nossa atuação é absolutamente condizente com um cenário em que as potências tradicionais coexistem com os países emergentes é condizente também com um mundo cada vez mais interdependente no plano econômico e portanto é uma opção e uma visão de política externa que se encaixa num contexto que desaconselha opções excludentes e desaconselha alinhamentos automáticos ao contrário sem descuidar das relações tradicionais continuam que continuam a merecer um lugar privilegiado em nossa política externa passamos a buscar também novos parceiros e novas coalizões que complementam ou suprem lacunas das estruturas tradicionais de poder a última década foi um período de grande atividade e criatividade da política externa brasileira formamos o G20 nas negociações agrícolas da OMC que mudou a dinâmica das negociações comerciais da Rodada Doha criamos o IBA o IBAS e mais tarde o BRICS coalizões comprometidas com a reforma da ordem internacional articulamos o BASIC nas negociações de clima a dimensão sul-sul de nossa diplomacia não foi uma opção ideológica ou uma tentativa de restaurar um terceiro mundismo ultrapassado como alguns críticos insistem em caracterizar partiu ao contrário de um claro e objetivo diagnóstico de que o sul era uma parte cada vez mais ativa e importante na geopolítica e na geoeconomia mundial a rigor quando se falava no passado por certos autores numa busca de autonomia da nossa política externa hoje já não faz mais sentido pensar nessa categoria nós já logramos alcançar essa autonomia graças a conquistas internas de nossa sociedade e ao trabalho da nossa diplomacia nós nos tornamos a sétima economia mundial em um contexto de estabilidade macroeconômica e política de devedores passamos a credores líquidos internacionais realizamos progressos muito expressivos em matéria de inclusão social de fortalecimento da consciência ambiental e da promoção e proteção dos direitos humanos eu gostaria de contar um fato que ocorreu na semana passada eu participava de uma de uma reunião sobre o centro Rio Mais que é um centro de desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro e um dos convidados dessa reunião era um dos diretores do MUD que veio de Nova e ele quando falou mencionou um fato que é extraordinário nós às vezes não vemos o que está muito diante de nós é preciso que outros nos lembrem mas ele dizia que o Brasil nos últimos anos conseguiu aumentar a renda das populações das classes mais pobres em 100% coisa que é absolutamente inédito na história mundial então fatos como esses nos dão portanto capacidade de atuação legitimidade de atuação e de busca de cada vez mais atuar para esse projeto de desenvolvimento nacional portanto nós desenvolvemos uma política externa que buscou com determinação ocupar e criar espaços Brasil transformou-se nesses últimos anos em um país com influência direta na formação da nova ordem internacional que vai desde temas como o desenvolvimento sustentável ao comércio a paz e a segurança e aos caminhos de integração regional em uma política externa marcada pela universalidade interessa ao Brasil um entorno regional estável e próspero a América do Sul permanece portanto como área prioritária da política externa brasileira a fim de consolidar a região como espaço de paz democracia estabilidade e cooperação o Brasil continua empenhado em uma estratégia de convergência e de integração regional convergência e integração são de fato o cimento dessa paz e dessa estabilidade na nossa região além da manutenção da paz e da estabilidade a integração regional é importante em nossa estratégia de desenvolvimento econômico e social nosso entorno é um espaço para a expansão econômica e social do Brasil é na América do Sul que muitas empresas brasileiras dão os primeiros passos na sua internacionalização e encontram mercados atraentes para seus produtos e serviços a integração regional portanto está em pauta na política externa brasileira há três décadas independentemente das ênfases de cada governo tendo-se firmado como uma verdadeira política de Estado e tendo sido consagrada no texto constitucional interessa ao Brasil trabalhar ativamente pela consolidação de um espaço sul-americano próspero estável democrático e crescentemente integrado essa não é uma opção ideológica como muitas vezes se tem dito se existe uma ideologia na nossa política externa a ideologia chama-se a promoção do interesse nacional essa é e essa vai ser sempre a ideologia que anima o Itamaraty a evolução que tivemos no Mercosul estimulou o impulso integracionista no Brasil e na região a Unasul se consolidou como o principal organismo de consertação sul-americana e tem conseguido dar soluções próprias para os problemas e desafios da região inclusive para o fortalecimento da democracia e da estabilidade política uma prova recente disso é o diálogo trilateral de chanceleres com a Venezuela do qual eu tenho participado dentro da série de iniciativas e coalizões diplomáticas que surgiram nos últimos anos o BRICS ganhou uma grande importância nos seus comparativamente poucos anos de existência e se tornou uma força incontestável nas relações internacionais os resultados da sexta cúpula de líderes realizada em Fortaleza foram verdadeiramente históricos o grupo afirmou sua vocação global e sua força política em prol do aprimoramento das instituições de governança internacional entre as vertentes de cooperação mais ativas destacam-se a área econômico-financeira os acordos sobre o novo banco de desenvolvimento do BRICS e o arranjo contingente de reservas demonstram a disposição do grupo de aprofundar a parceria nessa área e representam um estímulo às necessárias reformas das estruturas financeiras internacionais também as relações do Brasil com os países africanos tem sido aprofundadas isso ocorre em um momento de crescente conscientização da sociedade brasileira sobre suas raízes africanas além dos laços históricos econômicos e culturais a África tem para nós uma importância de natureza estratégica compartilhamos com o continente africano uma longa fronteira marítima o Atlântico Sul crucial para o nosso desenvolvimento e a nossa defesa nossa política externa tem também dado atenção especial a diplomacia econômica como instrumento para o desenvolvimento e em particular para o aumento da produtividade e da competitividade de nossa economia nesse contexto procuramos fazer fazer avançar a rodada doha na OMC e as tratativas para o acordo de associação Mercosul União Europeia também nos empenhamos para criar e fortalecer parcerias em educação e ciência tecnologia e inovação tendo nos mobilizado para prestar apoio ao programa Ciência Sem Fronteiras a diplomacia econômica e da inovação assume portanto uma importância fundamental no atual ciclo de desenvolvimento brasileiro temos de intensificar ainda mais os esforços no sentido de contribuir para o aumento do volume e valor das exportações estimular e amparar a internacionalização das empresas atrair investimentos para o país e assegurar um espaço normativo para a promoção das políticas nacionais de desenvolvimento nos temas de paz e segurança internacional é permanente a defesa pelo Brasil da via diplomática da não intervenção e da solução pacífica de controvérsias como princípios centrais do relacionamento entre as nações permanece vital o respeito à carta da ONU em particular a proibição do uso da força sem a autorização do conselho de segurança ou num contexto que não seja o de autodefesa o Brasil considera que a interdição às intervenções militares em situações não previstas na carta é fundamental para uma ordem internacional estável e deve ser observada por todos os países em todas as regiões do mundo a observância seletiva da carta e sua interpretação enviesada minam parte dos fundamentos daquela ordem sem substituí-la por outra ordem mais afim com as aspirações pela paz fundada na justiça e pela prosperidade compartilhada ao contrário ameaça debilitar aspecto civilizacional e político do mundo pós-guerra que cabe sustentar continuadamente e onde couber reforçar há hoje um quadro preocupante no campo da paz e segurança internacional como assinalou a presidenta Dilma Rousseff na Assembleia Geral da ONU não se resolvem muitos dos conflitos antigos e surgem novos cuja solução tampouco se alcança muitos deles são acompanhados de graves crises humanitárias e violações de direitos humanos entre as diversas razões para explicar essa situação está a inclinação de responder a conflitos ou crises com o uso da força usa-se a força antes mesmo de se buscar exaurir os meios de solução política o foco na solução pacífica na negociação e no diálogo diplomático entre os países não é expressão de idealismo de um país como o nosso que vive em paz com seus vizinhos há mais de 140 anos é uma necessidade da ordem internacional é também fruto de valores enraizados na sociedade brasileira mas também é uma constatação empírica do fracasso do uso da força como uma solução padrão de problemas cuja efetiva resolução exige não só a diplomacia mas a transformação de práticas e estruturas de poder econômico e político a qual muitos resistem casos como Líbia Iraque Síria e Palestina entre outros são alguns exemplos dos limites do uso da força como instrumento para a superação de crises ou conflitos além dessa agenda que eu chamo de agenda clássica de política externa agenda da paz segurança integração economia existe toda uma nova agenda no campo internacional novos temas que têm demandado uma maior atenção do Brasil e que se relacionam a crescente importância da agenda do desenvolvimento social os compromissos internacionais em matéria de direitos humanos a definição de novos paradigmas em termos de desenvolvimento sustentável as questões relativas aos novos desenvolvimentos tecnológicos como a internet e a privacidade no espaço cibernético e a própria governança da internet temos que ter a plena consciência de que na esteira do reconhecimento internacional do Brasil como exemplo de um país que deu um salto de crescimento com distribuição de renda em contexto democrático e gerou uma série de tecnologias sociais o Itamaraty passa a atuar cada vez mais e tem que passar a atuar cada vez mais na vertente da diplomacia social A cooperação Sul-Sul prestada pelo Brasil tem se firmado progressivamente em apoio a programas de inclusão social e erradicação da pobreza em outros países em desenvolvimento isso vem contribuindo para projetar uma imagem positiva do Brasil com efeitos benéficos para todas as dimensões do relacionamento do Brasil com os países receptores é importante entender que por via dessa nossa atenção à diplomacia nessa área e a política externa voltada para valorizar esta área tivemos um notável acréscimo de capital diplomático que se reflete como eu disse em todas as áreas além disso no plano do desenvolvimento sustentável o país sediou em 2012 no Rio de Janeiro a maior conferência da história das Nações Unidas Com a liderança brasileira a Rio mais 20 teve o papel de consolidar o conceito de desenvolvimento sustentável e consagrar o consenso de que a erradicação da pobreza extrema representa o maior desafio global da atualidade e constitui requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável também nas negociações internacionais sobre mudança do clima o Brasil tem tido uma posição de destaque lastreado por suas credenciais internas de sustentabilidade na questão que eu já mencionei da privacidade no espaço cibernético e da governança na internet o Brasil assumiu uma posição de liderança esses temas ganharam um grande relevo nesses últimos anos na sequência de denúncias sobre atividades de espionagem e o Brasil junto com com Alemanha conseguiu aprovar agora pelo segundo ano consecutivo por consenso na Assembleia Geral da ONU duas resoluções sobre o direito à privacidade na era da internet o governo brasileiro dentro dessa mesma veia realizou também este ano em São Paulo a reunião multissetorial global sobre o futuro da governança na internet a net mundial foi um desdobramento da proposta de debate sobre o marco civil internacional para a internet apresentada pela presidenta Dilma Rousseff na abertura da 68ª Assembleia Geral da ONU em 2013 como disse no início de minha exposição e para terminar o diálogo diplomático tem hoje importante dimensão interna como reflexo do amadurecimento de nossa democracia e do crescente interesse em assuntos internacionais no Brasil o Itamaraty tem buscado aprofundar seus canais de interação com os demais órgãos públicos e especialmente com a sociedade como um todo de fevereiro a abril deste ano realizamos no Itamaraty um amplo debate com o público de um modo geral os chamados diálogos sobre política externa estamos também elaborando um livro branco da política externa brasileira que deverá ser ultimado até o fim deste ano o propósito é oferecer um retrato das atividades do Itamaraty e das linhas de atuação externa do Brasil queremos com isso aprofundar ainda mais o debate público sobre a política externa brasileira quero concluir observando que a política externa brasileira reflete a um só tempo uma avaliação das tendências em curso em curso mas também uma visão do futuro que queremos nós temos que estar aptos como país e o seu braço externo tem que estar apto a moldar esse futuro que queremos há um componente analítico e há também um componente que poderíamos chamar de idealista de visão de prospecção essa combinação é essencial para toda política que se quer transformadora é o desafio da fusão entre o conhecimento e a ação por isso que eventos como esse que estimulam o debate são tão importantes para o Itamaraty e para a política externa do Brasil muito obrigado a todos Aplausos 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 Aplausos